MÚSICA MÚSICA Vamos então ver este mês de janeiro vai ser complicadíssimo Vamos então para o jogo com o Belenense Vamos então ver se conseguimos pela primeira vez experimentar os nossos novos reforços Vamos então ver o nosso 11 Temos então aqui o nosso 11 para defrontarmos então o Belenense em casa para a Liga Vamos então estrear aqui os nossos 3 reforços de Inverno João Cancelo, Ivan Cavaleiro e Sami Vamos então avançar para o jogo Lá vais é valente Tentar aqui encontrar espaços é valente vai tirar o remate e está feito o enzeiro está feito o enzeiro pessoal Zé Valente, que é o grande início do jogo, vamos ver aqui o golo opa, eu não estava nada à espera, que eu estava ali em traço mas foi um bom golo por acaso, agora aqui Zé Valente, vamos ver aqui que o Zé Valente vem para o meio encontra aqui espaço para tirar o remate sem hipótese para o guarda-redes do Valença e começamos muito bem o remate poderoso do Zé Valente a pôr-nos então na frente e vem Cavaleiro aqui a recuperar bem João Cancel, boa subida do jovem Cancel ora o Cancel, tem muito espaço numa meta já para o Lukaku, tem tudo para marcar e está feito o enzeiro Romeu Lukaku a fazer o enzeiro, que está a defender muito, muito mal o Valenense neste momento e ali o Cancel cruzou muito bem, vamos ver aqui é um bom passo do Ivan Cavaleiro realmente estes seus jogadores, para já estou aqui a entender-se bem, é um bom passo do Cavaleiro para o Cancel, que vê muito bem a desmarcação de Lukaku, que eu não sei se não estará ali fora de jogo e depois dá um bom encapacimento uma má defesa do guarda-redes do Valenenses e está então feito o doijero pessoal, lá vai Sami uma boa acelerada de Sami o que é que vai fazer Sami? vamos gerar ainda Sami com a bola será que há alguém no meio? Sami vai para a jogada individual Sami tira o remate a defesa ainda Zé Valente tira o remate mas foi contra um jogador do Valenenses vamos aqui ver vai sair o Vitor entre o Pajoi pode sair o Lukaku entre o Irubizu a nossa substituição habitual que vamos fazer em todos os jogos praticamente e pode entrar também o Ani está ali para o lugar do João Cancel que já está ali bastante desgastado e pronto Sami vai meter muito bem para o Irubizu é uma boa bola para o Irubizu é uma boa desmarcação Irubizu vai tentar aqui vir para o meio Irubizu ainda Irubizu tira o remate ali passou pelo meio das pernas do Matt Jones mas acabou por depois embater no poste creio e acabou por não querá e acaba o jogo acaba o jogo vencemos então em casa o Valenenses por 2-0 uma vitória importante frente aos Azuis de Belém é mais um bom jogo da minha equipa realmente vencemos e bem justamente o Valenenses não criou nenhuma jogada de perigo durante o jogo todo sejamos sinceros e acabamos por vencer bem estão aqui os resultados vamos então aqui avançar subimos então ao 6º lugar o lugar que nós então ambicionamos estamos então com 24 pontos com os mesmos que Marítimo e Rio Ave que estão logo à nossa frente estamos agora com mais 2 do que Estoril e Sporting o que é bom eu queria só dizer uma coisa eu ainda não instalei o novo patch da Konami o 1.07 já com o patch o patch que faz modificações no patch que eu tenho instalado que é o patch PTE esse ainda não atualizou ou seja ainda não é compatível com o patch 1.07 oficial da Konami por isso eu ainda não instalei eu sei que houve modificações no gameplay e eu realmente estou ansioso por experimentar mas enquanto não sair a atualização do patch PTE ainda não vou poder instalar temos então aqui um jogo com o Braga o 2º jogo deste episódio vamos então ver como é que corre vai ser um jogo importante eu acho porque o Braga está mesmo logo ali atrás de nós e temos que vencer este jogo vamos então ver o nosso 11 para este jogo com o Braga temos então aqui o nosso 11 para este jogo com o Braga eu fiz aqui algumas modificações volta aqui o Diogo Figueiras o cancel fica andando fora porque como podem ver ele está com a setinha para baixo entra também o Anunciação sai o André Leão que também está com a setinha para baixo e entra o Anitta sai o Zé Valente que também está com a setinha para baixo o que não é bom eu vou manter aqui o Sami já que pronto não está assim muito mal por isso se há ele está está como é que eu ia dizer aquela cena da forma ou seja o hard está bom por isso eu vou mantê-lo vamos então avançar para o jogo com o Braga olha aqui que a Valor pode meter em Lukaku é muito bem jogado Lukaku não há fora de jogo pode marcar Lukaku e está feito 1-0 Romeu Lukaku é um excelente passo de Ivan Cavaleiro para a desmarcação de Lukaku a marcar pelo segundo jogo seguido é muito muito bem jogar pelo passo vamos ver aqui muito bem Ivan Cavaleiro vai aqui fletir um pouco para o meio faz um excelente passo para Lukaku que não está fora de jogo porque o Nuno Coelho está ali a pôr em jogo e depois com um remate ali como é que eu ia dizer com opa com classe a finalizar na perfeição sem hipóteses para Eduardo vamos ver aqui muita classe ali com o pé esquerdo cruzado sem hipóteses para Eduardo já estava no chão está aí tão feito 1-0 para o passo de ferreira pessoal quero aguentar porque isto está complicado o Braga está a atacar está a atacar bastante eu vou sequer aqui aproveitar para pôr aqui dois médios mais recuados não sei se serão bem estes mas já se vê deixa-me cá ver o Anitta ainda está bem vou trocar que eu seja Oliveira e vem se calhar para aqui o Ricardo exato pá não sei eu Ricardo ou Al Afit pá pode ser se calhar aqui o Ricardo mas eu queria ver aqui o gajo mais alto porque dava jeito aqui há player details aqui ok deixa-me cá ver 1-86 1-87 e aqui o Ricardo 1-85 se calhar vem para aqui o Tiago Valente aqui a jogar com o médio defensivo e o Anunciação aqui também com o médio defensivo o Anitta pode jogar ali com o médio central e para já acho que é só esta a substituição vai sair agora o Sami já está ali muito desgastado pode entrar o Pajoi e entra também já o Irubiz se calhar para o lugar do Ivan Cavaleiro e passa ali o Lukaku para a ala e vem o Irubiz ali para o meio vamos dizer é livre para o Braga e acaba o jogo mesmo pessoal conseguimos então uma vitória importantíssima sobre o Sporting Clube de Braga por um zero em casa Braga acabou por não criar muito perigo mas estavam ali a atacar muito eu tive mesmo que aguentar e conseguimos então uma vitória crucial é uma vitória realmente muito muito importante esta sobre o Braga vamos ver também o que é que fez por exemplo o Marítimo o Rio Ave perdeu em casa com o Gil Vicente que por acaso é o nosso próximo adversário e o Sporting ganhou em casa ao Marítimo o que isto acaba por ser bom para nós a sensação o Aroca perde em casa com a Académica por dois zero nós subimos então agora a quarto lugar ao quarto lugar estamos então agora com 27 pontos com mais dois que Estoril mais dois que Porto mais três que Marítimo mais três que Rio Ave já mais seis que Guimarães e que Braga isto é é muito bom já estamos então em quarto pessoal isto já está então a correr bem lá na frente também fica com 31 em terceiro depois Aroca com 32 em segundo e vai o Porto isolado em primeiro com 34 mas então aqui avançar ganhamos aqui mais dinheiro é bom tentarmos aqui amelhar o máximo possível dinheiro para depois no verão fazermos mais contratações se é que eu fico aqui não sei ainda não sei se beber boas propostas talvez saia do Passos Ferreira mas não sei pessoal vamos então para o último jogo deste episódio com o Gil Vicente vamos então ver o nosso onze temos então aqui o nosso onze para o jogo com o Gil Vicente Al Afit vai então aqui jogar já que o Tiago Valente não está assim muito bem eu se calhar fazia aqui mais uma alteração aqui o Diogo Figueiras em vez do Tiago Valente ok o André Leão também não está muito bem mas o anunciação também está pior por isso também não vou meter e o Sami vai manter-se aqui Luís Carlos Luís Carlos Luís Carlos e está feito o gol do Gil jogada de contra-ataque Luís Carlos ainda abre ao marcador começamos mal a jogada aqui por contra-ataque Luís Carlos isolado a não falhar não conseguimos criar perigo pá vai entrar o Irubiz peraí se calhar vai entrar primeiro mas é o Luar Tuarte ali para o lugar do Sami entra o Pajai para o lugar do Cavaleiro e entra o Irubiz para o lugar do Seja Oliveira e nós já vamos passar a jogar com dois avançados estamos mesmo em casa do Gil por um zero golo na primeira parte do Luís Carlos foi um jogo desapontante não fizemos um único remate foi um mau jogo pessoal e acabamos então derrotados acabamos o episódio um pouco mal eu acho o episódio estava a ser positivo até agora acaba por ser positivo mas acaba mal quando podia ter acabado em beleza com três vitórias mas não acabamos derrotados então no campo do Gil Vicente por um zero descemos agora para sétimo com 27 pontos estamos com os membros que Rio Ave que Marítimo e estamos com menos um que Sporting que agora está no quarto lugar que era nosso até antes desta jornada pronto pessoal o episódio vai então ficar por aqui conseguimos ter 6 pontos neste episódio podemos ter conseguido 9 mas aquele jogo com o Gil não correu nada bem no próximo episódio vamos então ter mais três jogos estou aqui vou passar isto senão ainda tenho problemas de copyright ok não já sabemos isto ok coisa já percebemos que é ali Europa ok por favor coisa posso posso passar à frente ok está ali o nosso jogo para sofrer a Aziel com a Aziel Alcumar pá não há mais jogos meu Fónix isto é assim pá ah pronto já acabou como eu estava a dizer no próximo episódio vamos então ter Aziel Alcumar em casa Vitória de Setúbal em casa e Aziel Alcumar fora vai ser um episódio complicado sem dúvida nenhuma vai ser então decida a eliminatória com a Aziel Alcumar no próximo episódio e temos pelo meio um jogo para a Liga com a Vitória de Setúbal que temos que ganhar é basicamente isso pronto pessoal eu espero então que tenham gostado deste episódio da Master League não se esqueçam o vosso like é sempre muito importante eu o agradeço imenso se gostaram mesmo muito muito do vídeo não se esqueçam do adicionar aos favoritos deixem também o vosso feedback nos comentários o que é que estão a achar desta série e já agora eu queria já começarmos a pedir-vos uma uma opinião acham que eu devo mudar de clube no fim da época ou continuar no Passos pronto só sim ou não se acham que eu devo mudar ou se acham que eu devo ficar mais uma época no Passos mas ainda temos tempo para decidir mas já começo a pedir isso não se esqueçam também desejaram agora pela primeira vez ao meu canal vejo os outros vídeos pessoal e se gostarem da série subscrevam eu agradeço imenso e pronto daqui da Dice Lander é tudo eu espero que tenham gostado então até à próxima Música Música Legenda por Sônia Ruberti